Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Hoje a gente vai pegar a BMW i4 e o Porsche 550. Loja do Forzaton tem um Bugatti, que é um carro até bom na classe S1, só que não é muito competitivo, mas é legal. Temos aqui uma área de velocidade, tem que ser um Dodge Viper 2008, a gente tem que passar com a média de 193. A gente começou aqui o evento sazonal um pouquinho atrasado. Esse Dodge aqui é um tração traseira, tá? Pra quem não tem experiência, eu recomendo ligar o controle de tração. Ele é muito fácil de acelerar, depois você coloca a quarta marcha. A tunagem dele tá compartilhada. Aqui tem que ser 209 a média. Vamos lá, esse aqui é, esse evento sazonal aqui só tem área de velocidade, vamos fazendo aqui. Só um minutinho que já já eu respondo aí, viu meu querido? Olha o tanto que é fácil segurar esse carro. Olha o tanto que é fácil. Não, eu coloquei o novo motor Sport no gráfico baixo, ficou melhor que no Ultra, cara. Como é que entende isso? Tá compartilhada a tunagem do Viper, tá? Área de velocidade. Temos que passar aqui com a média de 193. Bora lá, Dodgeão, bora lá, Dodgeão, fazer sazonal aqui, ajuda a nós. Mano, liga o controle de tração que não tem experiência. Depois da terceira marcha, ó, é só acelerar, solta o acelerador devagar, ó. Acelera devagar, segura o carro no freio, ó. Olha só, é muito rápido, tá? É um RWD, só que depois da terceira marcha, ó, é bala o carro. Tá compartilhada a tunagem dele pra você, é carro top online também. Vamos fazer a corrida de rali, é classe A. São três corridas com esse ícone. Tá compartilhada a tunagem do Bronco, do Trail Cat. Ah, você tá jogando na 4090? Aí roda liso, né? Eu só sei de uma coisa. Eu abri a live esse horário, gente, porque eu tava tentando ontem. Pergunta o Bamboubi aí. Eu fiquei até 4 horas da manhã tentando postar o vídeo no YouTube e deu erro. Aí o que que eu fiz? Deixei o computador ligado e renderizando, programado pra renderizar o vídeo. Mandei, deu erro de novo. Aí o LG tá falando que é um drive aí da NVIDIA que bugou o programa de renderização. Ele tem que esperar agora. Ah, o que que acontece? E sobre o motor esporte, né? O pessoal tá dando... Tipo assim, o pessoal do Forza, velho, deveria ter otimizado melhor o jogo antes do lançamento aí, né? Porque, tipo assim, as configurações pra uns é de um jeito, pra outros é de outro. Só tá rodando bem nos consoles, né? Aí os caras me passam um monte de configuração. Bota no Ultra, bota no Médio, bota não sei o que. Aí o FPS não tava bom, principalmente na chuva. Aí eu grilei ontem de madrugada, botei tudo no baixo. Tudo no mínimo. Aí o jogo tá mais bonito do que no Ultra. O jogo tá mais bonito no baixo do que no Ultra. Sepira, ontem o Nick TV foi me ajudar. Três horas da manhã. Não, faz isso aqui, faz isso aqui. Faz o benchmark aí. Aí dando 30 FPS. Aí pro Nick, o Nick tem uma placa de vídeo inferior à minha. Tava dando mais de 100. Você me explica como o hardware dele é mais fraco do que o meu. Tava com mais FPS na configuração dele. Aí eu fiquei bravo e falei, vai, quer saber, eu vou botar tudo no low aqui. Tudo no baixo. Coloquei tudo no baixo. O jogo tá mais bonito do que no Ultra. Cara, tá muito louca a configuração do jogo. Tem que sair uma atualização o mais rápido possível. Até lá a IGN já tá queimando o filme do jogo. O pessoal dos consoles aí já tá queimando o filme. É culpa do Chris Eczak. Corrida de velocidade. Classe B, RWD. São três corridas com esse ícone. Tá compartilhada a tunagem do Nissan Z. Vamos lá, vamos ver se tá bom aqui. Roraizeira, Roraiza tá bem otimizado, né? Olha, nem parece que é um RWD. Tá easy, gente. Tá fácil de controlar. Realmente, o 300Z é uma excelente opção. Excelente. Vou compartilhá-lo. Rapariga. Esses boot desse jogo nunca aprende, cara. Olha o outro. Encravado. Sai daí. Mano, o novo Forza Motorsport tá mal otimizado no PC. Os consolistas, os sonistas, foram lá no meu vídeo lá. Eu tô até com medo de ver meu vídeo. Segura, toma a D, misera. Eu tô até com medo de ler os comentários do vídeo. Porque os sonistas estão bravos. O jogo tá terrível. Esse gráfico de Minecraft. Aí eu descubro que se eu colocar o jogo no low, no gráfico mais peba, né? Eu lá morrendo pra tentar colocar no ultra, uma coisinha no ultra. Outra no médio. Outra no alto. Aí eu descubro que se eu colocar tudo no low, tudo no gráfico horrível, o jogo fica mais bonito que no ultra. Não faz sentido. Crisezak, tô te esperando no update pra explicar pra gente que doideira é essa. Como é que numa placa de vídeo é de um jeito, na outra é de outro. Boa tarde, todo mundo da live aí. Caim, e aí Caim. Boa tarde pra todo mundo aí. Nós estamos aqui discutindo o novo FOSA, motor esporte e outra coisa, cara. Eu prefiro upar o carro no rivais pra fazer a campanha. Quando você for pra campanha, com o seu carro upado, já pula pra corrida. Mano, é muito mais fácil upar o carro no rivais do que na corrida. E aqueles caras lá. Ah, como upar seu carro o mais rápido possível. Ah, bota ele no automático dando 50 voltas em... Obrigado. Kotoko, mano. Coloca seu carro dando 50 voltas em Le Mans. Sério, cara? Que você vai fazer isso mesmo? Pra quê? Eu achava que era jeitinho brasileiro. Mas não é não. Os gringos... O AR12 Game ensinando isso aí. Eu acho que o AR12 Game é BR. É BR AR12 Game. Papagaio. Por que você tá falando papagaio? Como... Ah, se fosse... Não. Como passei o carro, leve os 55 minutos, aí nós vamos fazer. Agora, deixar o carro no automático 50 voltas em Le Mans? Que isso? Ué? Gente, nós temos um desafio de tirar fotos aqui com o Ford GT 2017. A gente tem que localizar o desbravador Puerta Petra. É esse desbravador. Fica aqui perto, ó. Perto desse desbravador. É só tirar foto aqui, ó. Corrida online. Gente, tá compartilhado o Golf R 2010. Golf R32. O Golf R21. BMW M3. Beleza, vamos lá. Eu acho que o outro Golf... Talvez pode ser mais interessante, porque a pista tem muita reta, né? Cara, tem um cara de caminhão ali. É sério? Tem um cara com caminhão ali? Ah, é um bote que tá de caminhão. É um bote. Bora tentar passar ele. Não, o cara ia me matar, mas ele viu que eu sou da equipe dele? Ele viu que eu... Opa, peraí que esse é da minha equipe. Pra matar, não. Bora, Golfão. Esse aqui eu acho que eu fiz até o vídeo dele, né? De como tunar ele. Ai. Precisa ser tão agressivo, né? Nossa, ele é bom, cara. Ele é bom. Eu não testei... Ou lá no Motorsport novo tem o novo Golf, cara. Pô, achei muito top. Eu fui tirar uma foto do meu Toyota Supra pra postar no vídeo. E tá lá o Golfão do novo, hein? Top. Top. Achei muito da hora. Eu quero testar ele. Apesar que eu acho... Não achei essa geração nova aí muito bonita, não. Mas, né? Golf é Golf, né? Não achei ela mais top que a geração passada, não. Eu prefiro o Golf com essa cara, assim, ó. Eu acho muito mais legal. Mas... Uma hora a gente aceita, né? Esse novo designer aí. Vamos que vamos. Pá, achei que esse Golf eu sofri nessa corrida aqui. O bicho foi embora. Foi embora. E nós tá ganhando. Parece que... Algum... Não, ninguém desistiu, não. Ou desistiu. Ah, uma pessoa desistiu do evento. Uma pessoa desistiu. Aí a gente ganha mais pontos. Quanto mais a gente desiste. Parece que não tem trânsito. Eu sou a favor de corrida de rua, assim, ó. Sem trânsito nenhum. Golfão é... Não, o Golfão é mais top que Honda. Na moral. Vamos fazer o Fusatom. Adquire pilote um Renault Megane RS 2018. Olha ele aqui, meu brother. É o Renault Megane 2018. A gente tem que ganhar duas estrelas no radar de velocidade. Pequeno puente. É esse radar aqui, gente. Ó, pequeno puente. Se eu não me engano, duas estrelas aqui é 177 km por hora. A gente já tá em 200, então tá fácil. Se a tunagem dele tá compartilhada pra você. Vença um evento de circuito de estrada. Pode fazer esse evento aqui, que ele é bem pequenininho. Bora lá. Vai. O carro de corrida não precisa usar embreagem. Então o novo Forza tá mais real. Se eu coloco a transmissão de corrida num carro, nesse carro aqui, não faz sentido usar embreagem. Meu Deus. Uma transmissão de corrida da Porsche, aquelas transmissão PDK, é mais rápida do que usando a embreagem. Você sabia? É muito mais rápido do que a embreagem. A gente gosta de usar o câmbio manual com a embreagem, né? O pessoal gosta por causa da questão mais de um carro... Uma pegada mais old school, né? Aí a galera gosta. Mas um câmbio PDK borboleta é muito mais rápido do que uma transmissão manual com a embreagem. Esse carro aqui, ó, tá compartilhado a tonagem pra você. E... E eu configurei pra uma volta só. Ganhei seis estrelas em áreas de velocidade. Vamos fazer essa aqui? Vou fazer essa. Nossa, hoje esse jogo tá lindo, cara. Mano, esse jogo aqui tá lindo. Olha só, é... Você... Eu acho que esse carro aqui vai conseguir fazer duas estrelas, tá? Pela média de velocidade que ele anda aqui. Então você faz isso aqui três vezes. A manobra dele tá excelente. Tá compartilhada a tonagem pra você. Tem que repetir três vezes, tá? Terminamos o Forza Tom. Vamos fazer um Event Lab. Pra esse evento eu vou compartilhar o Jeep e trair o Cat. Bora lá, vamos ver que evento... Ó! Ih, tem outro carro ali! Olha! Ó, tem carro no evento! Tá evoluindo! Evoluiu! Como é que é aquela música? Ah, rapaz! Já tem até carro no evento! Aí, gente! O que é esse? Nossa, que corrida é essa, meu Deus! Que doideira é essa, mano? Aqui tem que ter 15 de manobra o carro pra andar aqui, ui! Tá maluco! Ah, esse jogo aqui, véi, ó! O sazonal é divertido de fazer, cara! Os eventos sazonais. Não dá pra deixar de fazer, não! Pra quem gosta, né? E ainda curtir um gráfico top! Um gráficozinho! Um gráficozinho! Top! Entendeu? E... Pô! Mó massa! Mó massa! Não baba ovo, não! O jogo é da hora! O jogo é da hora! Vamos lá! Ó, event lab aí já tem até bots! Event lab não tinha boot! Ué, e essa é a outra pista do outro lado ali! É o que? São os bots? Não entendi aquilo ali, não! Pô! Mó massa! Mó... Ih, ó lá! Deixa eu ver o que o Rodrigo está falando ali! Bom que esse evento aqui é rápido, né? É um minuto cada volta! Vamos lá! Bora completar essa bomba! Bomba! Olha a pedra! Ai, gente! É massa! É massa! Forza Motorsport! Agora que... Véi! Deus do céu! Eu fiquei o tempo inteiro, cara! Joguei o jogo antes do lançamento gráfico top! Nossa! Vamos ver! Vamos ver o que vai acontecer aí! O que a NVIDIA vai fazer! Pra ajudar a gente aí! Né? Vamos ver, né? Vamos ver! Eu tenho que... Eu vou mandar render... Tenho que renderizar vídeo aqui, véi! Tenho que renderizar dois vídeos, né? Dois vídeos hoje! Tá corrido, viu? Parece que tá chovendo! Parece que tá chovendo em Goiânia! Terminamos o evento sazonal! Tchau! 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 Tchau!